No primeiro semestre nós fechamos aqui só a Delegacia Especializada de Repressão com mais de 200 traficantes presos, seja no trabalho diário, naquela onde a sociedade nos auxilia com as denúncias anônimas, seja no trabalho de investigação, de inteligência. Então isso aqui é fruto de um trabalho da Delegacia Especializada, um trabalho integrado com as demais forças de segurança, seja com o apoio da sociedade, seja com os recursos tecnológicos de inteligência, que conseguimos apreender essa grande quantidade de entorpecentes, mas também tiramos de circulação com prisões de grandes traficantes atuantes aqui na Baixada Cuiabana.